Hoje vamos falar sobre o mercado de carros elétricos aqui no Brasil. Será que esse mercado vai demorar muito para pegar de vez, tendo em vista o alto custo dos carros elétricos? Obviamente, se compararmos com o mercado mundial, ainda estamos engatinhando, mas de qualquer forma, desde 2020 para cá, as vendas estão crescendo bastante. Então vem comigo verificar os últimos números e tire as suas conclusões. Eu sou Rogério Galvão, aqui do canal do site Único Dono, e se você curte e ama carros, não pode esquecer de seguir o nosso canal e ativar aí as notificações. Então vamos lá! Apesar do volume de vendas de carros eletrificados ainda ser relativamente pequeno perante o mercado de carros a combustão, não dá para desprezar a tendência de alta nas vendas dos elétricos, principalmente nos últimos dois anos. Para você ter uma ideia, segundo a Fena Bravia, o mês de janeiro de 2022, bateu um recorde em vendas, com 2.558 emplacamentos dos veículos elétricos em geral. Dentro desta gama, inclui-se os carros 100% elétricos e híbridos, e esse número já representa o melhor janeiro para este mercado, segundo dados da Associação Brasileira de Veículo elétrico, ABVE. Para efeito de comparação, em janeiro de 2021, foram 1.321 emplacamentos, ou seja, este mês de janeiro de 2022, foram 2.558 emplacamentos, que representou um crescimento de 93% em vendas. Se ampliarmos o cenário e fizermos um resumo dos dois últimos anos, para você entender ainda mais sobre esse crescimento, nós temos em 2020 um total de 19.745 unidades vendidas e em 2021 pulou para 34.990 unidades vendidas, 77% a mais do que 2020. Aqui no Brasil, os veículos eletrificados já representam uma frota de 79.817 unidades de veículos e comerciais leves, e a previsão é de que, até o final deste ano, seja alcançado e superado a marca de 100 mil veículos. Em janeiro agora de 2022, as vendas de elétricos representaram uma participação de mercado de 2.2% nas vendas totais do segmento de automóveis, incluindo utilitários e comerciais. Isso não inclui ônibus e caminhões. Então dá para perceber que os carros elétricos estarão cada vez mais presentes nos próximos anos aqui em Terras Tupiniquins. A dúvida é saber se os produtos disponíveis caberão no bolso do brasileiro comum. Esse que se esforça tanto, faz parcelamentos longos para conseguir comprar um carro zero, não é verdade? Então eu gostaria aqui de saber a sua opinião sobre isso. Será que o carro elétrico será uma realidade próxima no Brasil verdadeiramente? Seu comentário é muito importante para sabermos aí a sua opinião sobre este mercado. E voltando agora, acompanhe comigo quais foram os 10 veículos 100% elétricos mais vendidos de 2021. Primeiro Nissan Leaf Tecna 439 unidades Em segundo Porsche Taycan 379 unidades Terceiro Volvo XC40 375 unidades Quarto Mini Cooper Elétrico 313 unidades Quinto Audi e-tron 252 unidades Em sexto BMW i3 com 159 unidades Em sétimo Fiat 500e Icon 146 unidades Em oitavo Chevrolet Bolt 132 unidades Em oitavo Chevrolet Bolt 132 unidades Em nono BID ET3 que é um furgãozinho elétrico 124 unidades Em décimo o Renault Kangoo 120 unidades vendidas E vamos agora para a lista dos 10 veículos híbridos mais vendidos de 2021 Em primeiro Toyota Corolla Cross disparado na frente com 11.027 unidades Em segundo Corolla Sedan com 7.921 unidades Em terceiro o Volvo XC60 3.366 unidades Em terceiro o Volvo XC40 3.067 unidades Em quinto o Volvo XC90 982 unidades Em sexto BMW X3 Drive com 836 unidades Em sétimo BMW X5 Drive com 812 unidades Em oitavo o Toyota RAV4 Olha aí o RAV4 com 810 unidades Em nono a BMW 330e 579 unidades Em décimo fechando o Porsche Cayenne com 554 unidades É isso aí meu amigo Espero que você tenha gostado desta matéria Não esqueça de seguir o nosso canal Importante você deixar a sua opinião seu comentário para que possamos melhorar cada vez mais Um grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo